Rita, vai, eu sou Maria Rita Vai com o bairro, você já sabe? Tá Vitória, como que é 7 mais 2? 7 mais 2? 7 mais 11? 7 mais 11? Pronto, agora como que é 7 mais 11? 7 mais 11 8 Mais 11 Mais 11 Não mamãe, não basta passear Tá Como que é 7 mais 6? 7 mais 11 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 8 mais 11 8 mais 11 9 Obrigado.